Boa tarde pessoal do meu canal Ecofotosíntese Metrópolis, Plantas e Afins Eu mando aqui esse pé de boldo alto Olha isso Olha as flores dele, coisa linda Olha essa aqui, mais legal ainda Olha isso Boldo lindo Aqui tem mais Um pé bem As folhas de boldo bem Forte, bem bonita Olha Vamos fazer assim Olha isso Bastante Antes de sair as flores Saírem as folhas Olha isso Ali em cima já tem algumas Tem duas Aqui já tem bastante Tem só um pouco Essas são as folhas do boldo Olha aqui Tem mais a flor Tem mais a flor Olha lá pra cima Tá parecendo uma roça de boldo Que coisa linda Olha isso Olha isso aqui ainda vai nascer as folhas Vão nascer as folhas Olha isso Olha aqui a folha, folha, folha Olha a flor Por cima também Tá vendo o boldo está tudo de lado Aqui Tem mais O espaço para vocês na descrição, já temos também né, lá para que serve Tem muita gente que toma para tal da ressaca né, quem gosta de beber muito Isso que é para limpar o fígado Olha isso E agora eu agradeço a todos que assistiram o vídeo ou estão assistindo E vamos terminando esse vídeo com essas flores lindas né, que necessariamente sempre digam Foi Deus que fez Que a terra sozinha não produz Se Deus falar produza, ela produz Se Deus falar para de produzir, ela para Ele manda em tudo Já passaram gerações e gerações E Deus está no comando ainda E Deus está no comando ainda